Olá meu povo, aqui é o poeta Théo Neto, passando por aqui hoje para trazer para vocês uma pequena estrofe em homenagem a esse 20 de julho, onde comemoramos o dia do amigo e oferecer ao meu querido amigo Marcos Pontes e a todos vocês que acompanham e prestigiam a Nordeste Web TV, onde eu digo assim Ter alguém sempre por perto, sem medir tempo ou distância Seja em qualquer circunstância, está ali de peito aberto Não desista, vai dar certo, ele diz, estende a mão Não importa a situação, nem qualidade ou defeito Quem guarda amigo no peito, ganha irmão de coração Eu sou um nordestino, como todos nós, Potiguar, Santo Antôniense Então homenagem ao nosso Nordeste, eu digo assim Num solo rachado de seca e de luz, de um povo sofrido, valente e capaz Que não desanima, na dor se refaz, pois sabe do peso que pesa uma cruz De belas paisagens que encanta e seduz, de grandes riquezas tem muito a mostrar De gente de fibra, este é meu lugar, me sinto orgulhoso por ser do Nordeste E grito bem alto, sou cabra da peste, cantando em galope, pro mundo escutar Por pouco que chova, que sobe esperança, pode faltar tudo, mas não falta amor Um povo que unido se faz vencedor, não foge da luta, resiste e avança Traz sempre na mente uma boa lembrança, pra quando preciso, poder se inspirar Pois ser nordestino, e também Potiguar, alegra meu peito, e minha alma reveste Do chão que nasci, e pra sempre me veste, nos dez de galope, o Nordeste exaltar E se eu nascesse de novo e pudesse escolher, mais do que eu sou, não queria ser Esse é o verso do Rei do Baião, Luiz Gonzaga Obrigado Obrigado